Os objetivos dos cursos de pós-graduação da ENI em Comércio Exterior são cursos que são feitos à distância, e-learning, e são para proporcionar os conhecimentos, ferramentas e técnicas necessárias para gerir todos os aspectos relacionados com o comércio exterior de uma empresa exportadora ou importadora. Incoterms, logística, alfândegas, cobrança e pagamentos, créditos documentários, financiamento internacional, são alguns dos temas que vão ser desenvolvidos no programa. Destina-se a empresários, diretores de exportação, diretores comerciais, formando-os de nível superior nas diversas áreas do saber, assim como para todos aqueles que desejam desenvolver um negócio internacional. Em suma, todos aqueles que desejam especializar-se em comércio exterior. Vem estar free on board conosco. Vem estudar na ENI Brasil e Comunidade para a Língua Portuguesa. Salus, salu! Meu nome é professor Sérgio Odissian. Estarei acompanhando você nesta caminhada. Seja olhando o nosso baixozeniador jurídico padráfico mand Mina. Seja.